Um braio de sol O cheiro de mar, na onda batida A voz a cantar, no campo a vibrar, na linha da vida És tu, sou eu, és túrio És tu, sou eu, és túrio Na emoção de um Coimbra da Mota Na memória um Fausto Figueiredo Vou a salto como uma gaipata e sonhas sem medo És tu, sou eu, és túrio 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 És tu, sou eu, és túrio